Aí pessoal, hoje a gente tá com esse WP de KTM Duke 390 da modelo novo, tá? Duke NG. Vamos fazer a revisão dele completa aí, mostrar pra vocês como que ele é por dentro. E esse aqui, diferente das anteriores, tá? Das Duke's mais antigas, ele já é pressurizado, então esse já trabalha com nitrogênio, tá? Que é a preparação que a gente faz no das antigas, adartar o biquinho pra trabalhar com nitrogênio pressurizado da mesma forma desse mais novo aqui, tá bom? Então eu vou mostrar pra vocês o passo a passo da revisão aí. E aí eu vou mostrar pra vocês a importância da revisão, né? Esse amortecedor é de uma moto relativamente nova, 2019 ou 2020 se eu não me engano, com 40 mil quilômetros rodados, tá? Aparentemente, tudo ok com ele, né? Sem vazamento, sem nada. Mas ó, vou abaixar ele aqui pra vocês verem. Tá sem pressão de nitrogênio nenhuma, ele deveria subir. E ele não tá subindo, ó, tá subindo bem devagarinho, ó. Então ele já tá sem pressão. Então a gente vai medir a pressão de nitrogênio aqui antes de desmontar, pra vocês verem aí. Ó, vamos ver o óleo. Tá bem escuro já, ó. Fora o cheiro de podre, né? Já tá velho. Olha a sujeira lá dentro, ó. Tô contaminado. Vocês vão ver a diferença que é quando isso aqui estiver limpo. E aí? Melhor ou não? Tem gente que acha que é daquela cor, né? Aí, quando tá limpo é assim, ó. WP. Pessoal, eu queria mostrar pra vocês o seguinte. Olha a borra que forma nas lâminas. Tá? Aqui é a válvula, né? Então, amantecedor, as lâminas vão aqui, ó. Ó a borra. Ó. Isso aqui atrapalha tudo, gruda, ó. Aqui, as lâminas tem que tá lisinhas, ó. Que passa óleo por aqui, ó. Ó a borra que forma, ó. Ó. Tá? Tudo isso aqui vai ser limpo. Não, pessoal. Abrindo o compartimento da gacheta aqui. Ó. Esse é o retentorzinho, a gacheta, tá? Ó. A gereba que fica aqui dentro. Então, tá aí, ó. Tudo limpinho. As lâminas todas, ó. Limpas, descontaminadas. Tá? Agora a gente vai trocar os vedadores, né? O retentorzinho, ó. Apesar de não tá vazando, como a gente faz a manutenção, a gente já troca, tá? Gacheta aqui é o retentor. E esses dois orems aqui, ó. Só montar agora. Ó. Ó, a bucha deslizante da haste ali tá novinha, ó. Tá? Não tem desgaste nenhum. Então tá perfeitinha. Tá aí, pessoal. Finalizado, então. O morcedor da Duque NG. Já com pressão de nitrogênio, a gente trabalha com uma pressão um pouquinho mais alta, tá? Pra ele ficar mais firme e melhorar também um pouco o retorno. Não precisa adaptar bico. Ele já tem a válvula pra gente fazer a carga de nitrogênio aqui com a agulha. É isso aí. Tá pronto. Só ir pra moto. Tá pronto. Tá bom. Tchau. Tchau.